E aí barça, bora conferir também o FUTHRAP nas plataformas digitais Fala galera, como é que tá? Mais um FUTHRAP pra você no ar Mais um mercado da bola que veio agitar E as melhores transferências, gente pra rimar A começar pela mascaramos o Fernando Stru Brilhou na Copa, agora quer também brilhar no Blues O Chelsea trouxe ainda João Félix pra trama E raptaram o Andrei Santos do Vasco da cama Ainda não acabou comprar o Modric, não confunda com o Modric Ainda teve uma locustro lateral, como é que pode fim? Pra Saga Badiachiu e encerrou até que enfim O Chelsea investiu um caminhão de DIN Mas o Jorginho saiu e foi pro Arsenal Que trouxe ainda outro SAC pra ser mais brutal O Wolverhampton bancou João Gomes do FLA Além de Matheus Cunha na esperança pra brocar Ah, parece que o Forrest gosta dos Brazuca Daniele e escarpinha agora é só meioca Felipe e Renan Lodge fazem companhia E ainda trouxeram Keylor Navas no último dia Ah, Casemiro já tá bem no United Que agora contratou o Egor Cio Sabzer De time inglês falta o Lever pra fechar Eles compraram Capcom, não confunda com Capcom João Cancelo deu um basta lá com Guardiola Fui para o Bayern e tentar uma Champions, vai que rola CR7 nas Arábia, se eu vivi pra crê Com um salário que eu nem sei o que dá pra fazer Ei, cadê? Barcelona e o PSG Quem passar em branco dessa vez isso não é normal E o burburinho que rondava em torno de Mbappé Não rolou nada mas o Henrique é do Real Falando em Palmeiras eles venderam de montão E até agora o que compraram é só um avião Também houveram vendas lá pelo Coringão Firmou com o Yui e o Romero voltou ao Timão E o Mengão? Pra ter o Gerson se desdobra VB também chegou até largou a sogra O Fio trouxe o Jorge e o Lima Vai vendo Vento Atlético vieram ainda Cookie Cannon E o Bahia ficou chique Agora é Bahia City Trouxeram Diego Rosa, Acevedo e Kaique Fortaleza no pique Também não bobeou Com o atacante Lucero e o Pikachu que voltou Ramiro e Matheus Vittal foram para o Cruzeiro do Ronaldão Gilberto no ataque pras pontas ainda levaram o Wesley Nicão Patrick junto com Edenilson é a dupla que agora pertence ao Galão Paulinho e Igor Gomes também são do Galo Eles não brincam não São Paulo perdeu nomes mas também ganhou Wellington Rato junto com o David chegou Caiu Paulista para a ponta e o Rafael no gol Além do Pedrinho e do Erisson ele dourou Textor mandou jefinho do fogo para o Leão E troxe Marlon Freitas da Góvia para o Fogão O Vasco virou saf e agora tá safadão Comprou o Orelhano Jair Leobelé, Pedro Raul e Piton Baralhas e Mário Fernandes chegaram no Colorado E o seu rival do lado também não ficou parado O Crêmio contratou Reinaldo e Franco Cristaldo E o Soares que vai pistolar em nossos gramados Essas são as grandes contratações até agora Quem você acha que age o melhor no mercado de transferências? Conta pra nós! Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!